Lili, esse seu risoto, Lili Aguiar, tá fantástico, vem aqui Lili, 10 quilômetros, pelo amor de Deus, mas a gente tava falando do poliamor, né? E você experimentaria? De jeito nenhum. Nenhuma possibilidade? Nenhuma possibilidade. Não, porque naquela hora você falou, não, eu sou contra, já me propuseram, mas nunca. Não, nunca, jamais. Eu acho que, eu não sei se vem de educação, se é um... Eu tava até comentando com o Lordello, se por acaso a gente... Lordello? Ela tava comentando com o doutor Aron. Eu não sei, eu acho que eu sou a primeira, eu sou. Não, não importa não, eu não sei. Ele entendeu quem é. Então, tá bom. Aí, ó, agora vocês vão colocar o meu vídeo engraçado, né? É, eu vou botar. É que agora eu já não vi. Então, é, eu não sei se é criação ou se é outra geração, mas é uma coisa que não me cabe. Isso não tem a ver com geração, Lili, porque, olha, se você for pegar idade média, então, quando você viu o que acontecia, não é? Ah, mas era diferente. Era diferente? Ah, eu acho que era. Imagina. Eu acho que não. Não, olha, era até pior, muitas vezes, não tinha um senso de moral, as tão acirradas. Ah, Aron, mas como é que você se comporta diante de um grupo de pessoas, ou três pessoas que vão pra você e falam, olha, a gente tá tendo problemas conjugais. E como você lidaria com isso? Aconteceu, eram dois homens e uma mulher. É, e aí, nitidamente... Foi igual o caso que aconteceu com o Gabriel, do Paulão. E aí, nitidamente, ocorreu... Exatamente. Uma história triste. Nitidamente, ocorreram problemas. Eu diria, e eu até falei pra Lili, eu falei, Lili, eu vou pegar você como exemplo. Eu vou pegar você como exemplo. Não, não, não precisa ficar assustada, Lili. Mas, mas acontece o seguinte... Ela falou que você pode pegar. Comecei. Olha só, olha o que ele quis dizer, ninguém entendeu. Todos nós, eu vejo da seguinte forma, nós todos somos poliamorosos, todos. Uns conscientes, outros inconscientes e outros que ficam na fantasia. Por exemplo, vamos começar pela fantasia. Quando eu vou ao sex shopping, eu vou comprar alguma coisa, né? Vamos supor que eu vou comprar uma roupa de uma enfermeira, tá? Pra não falar outra coisa. Você ia ficar uma graça, Arudo, de roupa de carinha. Mas não falei que era pra mim. Mas, na realidade... Você falou, eu vou no sex shopping... Compre roupa de carinha. Compre roupa de carinha. Compre roupa de carinha, do Gabriel. E a gente ficou todos aqui, ninguém falou nada. Ficou todo mundo imaginando Arudo de enfermeira. Diga, diga, diga. E aí, Arudo? Depois me dá uma bênção, que hoje não é bom pra mim, não. Então, aí a pessoa vai comprar. O indivíduo vai comprar. Por quê? Porque na fantasia dele, né? Ou dela, e quer mais uma pessoa na cama. Por isso que quer uma roupa diferente. Por quê? Vamos supor, eu tenho uma esposa, mas eu quero que ela se vista de enfermeira, de qualquer outra coisa. Eu estou imaginando, na realidade, também uma outra mulher naquele momento. Então, isso é um poliamor. É um poliamor... Aqui dentro. Vamos dizer, um poliamor consentido. Entendeu? Que você sabe que não vai sair dali. Mas eu acho também que nós todos somos poliamorosos, porque se nós não fôssemos poliamorosos, eu nunca podia dizer, e vou dizer com a maior tranquilidade, entendeu? Eu que acho as mulheres lindas, mas não tenho a menor vergonha de chegar e dizer, olha, o Evê é um homem simpático, o Barba lá é um homem simpático. Por quê? Porque se eu não tivesse, se eu não tivesse a minha semente da ambiguidade, do bissexualismo que nós trazemos... Todos nós temos, todos nós temos. Todos nós temos. E quem duvidar disso, é muito simples. Veja, nós homens, nós temos mamas. Isso é uma memória feminina. E todas as mulheres precisam se depilar, porque é uma memória masculina. Agora, nós temos uma predominância. Nós temos uma predominância. Se eu não tivesse simpatia e até achasse um homem bonito, elegante, nós iríamos nos matar. E a mesma coisa as mulheres. E vejam como isso acontece. Só que o homem é muito preconceituoso. Você pega aí uma garota que vê uma outra amiga, passa a mão no cabelo e fala, nossa, como o seu cabelo está bonito. Já pensou, Evê, de levantar e passar a mão no meu cavaiaco aqui ao vivo? Mas jamais eu faria uma coisa dessa. Eu jamais faria uma coisa dessa. O seu cavaiaco quebrou. A pior vai ser a do cachorro. Não, é. Aguardem daqui a pouco a música dele. Então, só para devolver a palavra, Evê, eu acho que nós somos todos poliamorosos. Agora, o que acontece é que existem pessoas que resolvem encarar essa realidade humana, mas normalmente você vê muito mais resultados problemáticos do que uma harmonia. Por exemplo, vamos supor dois casais. Um homem e uma mulher com outro homem e uma mulher. Então, o que parece que ocorre com muita frequência é que quando um dos casais começa a perceber que existe mais atração e mais performance com o outro casal, com a outra mulher, do que com esta mulher. Então, tem tudo para aparecer uma relação de ciúmes e de comparação. Por exemplo, olha, ela faz coisas que você não faz. Então, não é tão fácil assim como a gente imagina. Muita gente tem o comportamento, mas acabam muitos indo para o consultório. E existem aqueles que realmente são, vamos dizer assim, polipromíscuos. Entendi. Polipromíscuos. Eu vou para um lugar, para uma casa. Que é o mais comum. Para uma casa em que você entra, em que você entra e você tem lá um puf enorme e vale simplesmente tudo. Ah, entendi. Não era isso que eu estava pensando. Quando você falou polipromíscuos, eu pensei naquela pessoa que ela diz, eu sustento o meu casamento, eu mantenho o meu casamento, mas eu tenho que ter várias pessoas, que é uma forma de eu manter o meu casamento. Porque isso acontece muito, né? Mas, às vezes... Eu amo a minha mulher, mas eu preciso ter várias. Mas, quando acontece, quando acontece de uma só parte, é uma fraude do poliamor. Entendi. É uma fraude. Agora, quando acontece de forma bilateral, a mulher diz, eu tenho um cara fora e me dou muito bem. E ele também diz, eu também tenho uma garota e me dou muito bem. E, à noite, podemos viver juntos com tudo isso. Não é tão fácil assim, não. É muito mais problemático do que você possa imaginar. Agora, o caso que você citou do entrar nessas casas que são casas de swing, que tem, muitas vezes, as camas coletivas, né? Para cinco, dez pessoas entrarem ali e se relacionarem, é uma coisa que não é afetiva. Aquilo ali é apenas sexual, né? Então, não entra nessa palavra de amor, né? Porque aquilo ali é só o prazer sexual. Bem colocado. Bem colocado. Inclusive, até o padre... Diga, meu coordenador. Pode fazer uma pergunta até para o doutor, para que fique claro. Isso não é uma conotação sexual, mais sexual do que afetivo, como o Evelio colocou? Porque o que a gente vê é a promiscuidade sexual e aí a ênfase do debate está na questão amorosa. O senhor acha que esse problema é um problema mais sexual? Ou consegue-se chegar em diagnósticos de que o amor e as pessoas não estão conseguindo administrar essa questão amorosa? É, vocês fazem umas perguntas complexas para mim, né? Você, o Evelio... E quando a gente fala isso, olha, é tempo para pensar na resposta. E o pior é que eu estou chegando no final do programa. Mas eu vou responder rapidinho. Eu acho que todos nós temos um lado animalesco. Todos nós já tivemos todo tipo de fantasia, né? E por isso que Deus nos deu, a única liberdade que nós temos é de pensar. Ninguém precisa ficar sabendo o que pensamos e o que sonhamos. Mas eu garanto que todo mundo aqui no estúdio, e você em casa também, todo mundo já teve um sonho promíscuo, todo mundo já transou com quem não devia. O padre não. E às vezes... Não aconteceu, o senhor, o senhor. Sonhou, mas o que ele fez? O que ele fez? É a segunda parte do que eu vou dizer. O que ele fez? Ele aprendeu que para se viver bem, talvez seja melhor você dominar os seus instintos animalescos que todos nós temos. E você deixar predominar o seu instinto ominal, de bom senso. Porque descobriu-se que desde o tempo das cavernas, quando um homem transava com a mulher do outro, o outro transava com os filhos, a promiscuidade e tudo mais, não dava certo. Acabava dando... Pedrada. Formou-se a sociedade e o superego. O que é o superego? São as normas de boa conduta, são as leis para que eu possa viver em harmonia na sociedade. E deixar as fantasias animalescas que todo mundo tem, inclusive o padre, o câmera, eu, você, mas para os sonhos. E se não der para ficar só nos sonhos, faça na sua fantasia com a sua companheira ou com o seu companheiro, usando um travesseiro, menos o cachorro. E ver, deixa eu só... Peraí, peraí, é pequeno? Coitado. Diga, diga. Ele aparece no clipe. Deixa eu só comentar... Vamos ver então, vamos prestar atenção. Vou comentar a palavra do Papa, né, Bento XVI, que trouxe o documento Deus é Amor. E ali ele coloca bem claro a separação do amor eros, do amor filia, do amor agape. Erroneamente, eu estou falando amor filia, mas seria uma afetividade. Filia é uma afetividade agape e uma afetividade eros. Eros, ele é uma afetividade reduzida à genitalidade, ou seja, a sexo. A gente não pode dizer que o sexo em si é amor, porque senão, o que o doutor falou, o sexo com animais, com cachorro, a bestialidade, entendeu? Seria amor. Acabou com a tua música aí. Com o travesseiro seria amor. Mas eu nem falo de sexo. Com a boneca inflável seria amor. Então a gente tem que tomar um cuidado para não relativizar. O amor agape, ele é possível quando você morre pela pessoa. Eu acho que ainda existem homens que morram pela sua esposa, a esposa que morra pelo seu marido, até, eu até acredito que um homem possa morrer pelo outro, uma mulher morrer pela outra, um pai morrer pelo filho, isso é amor agape. Tá? E o filia, a gente também tem que tomar cuidado por causa da pedofilia, necrofilia. Então, a gente vai reduzir tudo a amor. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acredito assim... Lembrando que filia é propensão. É, o filia é o gostar. É, né? Não chega a ser amor. Não, não, é o gostar. É uma propensão. Vamos dizer assim, é o relacionamento entre colegas. Eu gosto de coisas, eu gosto de filosofia, eu gosto... Mas, o problema do poliamor é que você não cria amor. Como é que você vai criar amor com três, quatro, cinco pessoas, onde você vai dar a vida para três, quatro, cinco pessoas? A mãe é possível dar a vida pelo marido, até certo ponto, algumas mulheres fazem, né? Sem juízo, mas elas fazem, de dar a vida pelo marido. E aí, dar a vida pelo filho, por dois, por três, por quatro, por cinco, para a mãe dela, para o pai dela, pode ser que ela dê a vida. Se isso for chamado de poliamor, eu acho que seria o ápice mais maravilhoso do que é amor. O que Jesus diz para nós, o que ele ensina, é que a gente tem que amar até os inimigos. E amor a ágape, ele fala. Difícil isso, hein? É, o amor a ágape. Difícil isso, hein? O tema que você levantou hoje... Aí a gente pode chegar na sublimidade do polo amor, não no sexo. Foi um tema maravilhoso, mas eu gostaria de passar a todos o seguinte, que todos nós temos isso no nosso inconsciente, porque todo mundo aqui já sonhou com coisas que você fala, mas eu não sou isso, eu não desejo tal pessoa. Já aconteceu com você, Gabriel? E quero dizer também o seguinte, que essas relações de polio... E aí você acordou e ficou preocupado? Eu acordei melado. Você procura, dá o cartãozinho, já ouviu? Acordei sujo. Ah, sim. Mas vou ver. Quer ver? Quer ver? Não, gente, o tempo está terminando do programa, não tem mais conta. Mas normalmente essas relações não costumam acabar bem. Não, né? Não costumam... Porque é difícil levar, né? É difícil. Vai surgir comparação, vai surgir ciúme. Agora, aqui, Leodon, eu vou fazer uma revelação para todo o Brasil. Você, você sempre teve... Vamos falar a verdade. Você sempre teve envolvido com poliamor, né? Que é a igreja, Jesus e Maria. Agora eu vou... Estou preocupadíssimo. Agora eu vou falar de família. Porque a família brasileira tem uma empresa 100% nacional que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição. E que marcaram a infância de tanta gente. Quem não conhece as tradicionais moedas de chocolate? Aquelas moedinhas de ouro do pirata? É. O granulado, o chocolate. E até a corujinha. Os olhos da corujinha. Vamos comer os olhos da corujinha hoje, hein? Olha só. E aí, você já comeu o olho da coruja, Gabriel? Não, né? Da coruja, não. Hoje você vai comer. Da coruja, não. Tá aqui. Ela é prima de Mário Bros, inclusive. E olha, gente. Não dá pra deixar de falar da Pop Pan. Que é essa deliciosa pipoca coberta ao chocolate. Que é um dos maiores sucessos hoje no país. Pop Pan combina com tudo. Quando bate aquela vontade de comer alguma coisa, você já sabe. Eu quero Pop Pan. Chocolate, pão, o doce, sabor da infância. Vamos conhecer um pouco mais da Pan aqui na Mesa do Enrevista. Gostinho que lembra a infância. Chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom. E hoje está ainda melhor. Produtos, chocolate, pão. É uma delícia. Produtos, chocolate, pão. Chocolate pão. Fazendo seus momentos inesquecíveis. Olha aí, corujinha. Sendo filmada dançando. Porque aqui todo mundo pergunta. Ela dança mesmo? Falei, dança. Aqui está na hora do comercial. Mas hoje você encerrou bem, viu, corujinha? Então vamos lá, gente. Vamos distribuir agora a pan para os nossos convidados. Que vão levar chocolate e pan para casa. E tem gente que vai levar a mais. Porque ganhou, né? Tem que ganhar muito. Ganhou aí no joguinho do vídeo, né? Do vídeo Vale VIP. Então, portanto, esses, então, têm a predileção em mais de um kit. O Gabriel falou que nunca tinha ganho nada, né? Num programa. Nunca ganhei nada. Gabriel, e o seu show? Você está indo pelo Brasil afora? Você está fazendo... Está com ideia de também ir para fora do país? Eu quero, quero muito ir para fora do país. Mas eu estou começando a fazer show agora no Brasil, assim. Eu vou fazer um show em Santa Catarina agora, no final do mês, dia 28. Bacana. Estou começando a fazer bastante show agora. E o carro-chefe mesmo, que acabou se tornando, foi o negócio do cachorro, né? Sim. Mas a do Paulão é legal também. A do Paulão é legal, mas a do cachorro, ela tomou, tipo, proporção assim que eu nem imaginava. E você, que é um poeta, que compõe essas músicas tão lúdicas, né? Tão românticas. Mas você, de verdade, já fez alguma poesia romântica mesmo? Nunca. 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 Agora, diga, Gabriel, mas você nunca se apaixonou na sua vida por ninguém? Ah, quando eu era mais novo, assim, mas as meninas me iludiam demais. Olha ele aqui. E o cabelo, você sempre usou o cabelo assim, Gabriel? Não, faz, acho que uns cinco meses que eu fiz. Aí eu fiz e eu pintei de colorido, de azul. Mas é tudo o teu cabelo mesmo ou é aplique? Não, é aplique. É aplique, né? Tem um cabelo de outras pessoas que eu fiz pintando, assim, vou roubando. Esse negocinho de cima aqui. É cabelo também, é. Eu amarrei aqui. Ah, tá, legal. E ele solto fica grande? Fica, mas eu não gosto muito dele solto, eu gosto dele assim. Entendi. Tua mãe sempre incentivou esse cabelo também? Não. O cabelo não, né? Não, ela fala, não, não faz isso, por favor, pelo amor de Deus. Eu falei, mas eu vou. Entendi. E teu pai? Meu pai também não, não gostou, gostou menos ainda. E ele também, como sua mãe, incentiva essas suas poesias ótimas? Ele gosta bastante, ele dá muita risada, velho. Mas não parece que o cachorro sentou e fez uma coisa no cabelo dele? Parece, não parece. Não dessa cor, mas... Corante. Corante. Lili, olha, obrigado, viu? O risoto foi uma delícia. Obrigado ao MH, ao Danilo e a todos que aqui estiveram hoje. Salomão, sua palavra final sobre o poliamor. Olha, pessoa, se amem mais e se odeiem menos. Jesus é amor. Que bom hoje aqui. E o padre já deu, né, sua palavra a respeito disso. O Haroldo também. Doutor Denner. Diante da lei, então, evitem o poliamor, é isso? Evitem o poliamor, evitem o poliamor, porque é difícil dividir os bens depois. Esse lado foi o melhor, com certeza. Gente, o que importa é o coração de cada um. O que importa é a alma de cada um. A alma estar feliz. Que assim você vai estar feliz, o seu coração vai estar feliz. Quem somos nós para julgar? Julgar a opinião e a conduta de cada um. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente não pode se esquecer que a base do cidadão é a família. Que a base do cidadão é o amor que ele tem no birço. E quando eu falo de birço, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de valores materiais, mas de valores interiores, de valores espirituais. E parece que a cada dia a gente se afasta mais disso. E isso sim é se afastar da ideia, da base, que é a família. Portanto, meus amigos, até o próximo programa e fiquem comigo na sexta premiada também. Porque agora, finalmente, nós vamos ouvir... O de cachorro. Estilo cachorro é o nome da música. Vamos lá, Gabriel Barra. Obrigado por ter vindo. Solta o beat aí que eu tenho umas coisas muito sérias pra falar a respeito dos cães, tá ligado? Um bagulho que me deixa meio estressado. Que me deixa meio... Não vou falar mais, deixa... Solta o beat aí, solta o beat pra mim, por favor. Ai, solta o beat aí, por favor. Ei, ei, ei! Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro. Ele caga, ele caga e não suja o brioco. Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro. Ele caga, ele caga e não suja o brioco. De onde viemos, pra onde vamos, pra essas perguntas eu tenho resposta. Eu só não sei porque o cachorro caga e não fica o cu cheio de bosta. Isso me deixa confuso, confuso. Isso me deixa confuso, confuso. Porque o cachorro nunca fica de cu sujo. Isso me deixa confuso, confuso. Isso me deixa confuso, confuso. Porque o cachorro nunca fica de cu sujo. Os humanos não evoluiu porque a gente ainda precisa se limpar. Cachorro caga, caga e nunca vai se sujar. Isso me deixa confuso, confuso. Isso me deixa confuso, confuso. Porque o cachorro nunca fica de cu sujo. Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro. Ele caga, ele caga e não suja o brioco. Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro. Cu de cachorro, ele caga, ele caga e não suja o brioco. Cachorro caga na rua, caga na praça, caga no gramado. Eu pra cagar não tenho liberdade, só posso cagar no banheiro trancado Cachorro cagar, na rua cagar, na praça cagar no gramado